Oi gente, eu sou a Jota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo de hoje, é uma parada bem top Vou mostrar aqui como a gente vai pegar os vídeos especiais do Dino, novo pacote também, oráculo e o Skyler Tão chegando no Free Fire aí, deixa o like, vamos conferir as principais novidades agora desse ano que tá chegando Começando né galera, começando, tá bem top, então bora lá, como é que é isso galera, vamos E beleza galera, a gente tá aqui hoje e é isso aí galera, antes de tudo vai deixando aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Mano, muita novidade chegando aqui hoje né galera, muita novidade mesmo, alguns pacotes novos, tá? Eu tô mega feliz de tá falando isso pra vocês, porque esses pacotes eles são bacanas, são bacanas Eles não tá aí chegando pra completar aqui o nosso Free Fire, certo galera? E bom, primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre o Skyler, o que que é o Skyler e por que que ele tá chegando ao Free Fire Galera, vamos começar aqui, quem gostou as notícias aqui foi o Free Fire Club, então quem quiser me dar uma força pros caras Vai lá acompanhar o site deles, é muito bacana, é muito top Beleza, o Skyler é uma, umas skins do novo personagem, tá galera? É um novo personagem que vai tá chegando ao Free Fire, tá? E ele faz parte de uma parceria do Free Fire, né galera? Lá no servidor avançado a gente tem o personagem misterioso e aqui a gente vai conseguir conferir tudo isso aqui ó No personagem do Free Fire em 2021 se chamara Skyler e o mesmo será lançado na próxima atualização do jogo no início de fevereiro A quarta né, no dia 27, o site do Free Fire Club teve com exclusividade no Brasil diversas novidades sobre o Skyler Incluindo as skins do personagem no game, então tá aqui algumas informações já, algumas imagens que a gente pode conferir E o novo personagem tá previsto pra ser lançado oficialmente na sexta, 5 de fevereiro Já que a atualização do jogo poderá ocorrer entre os dias 4 e 5 até o presente momento A Garena não confirmou a data, mas é conforme o Ouro Royale, né? Vocês estão ligados E ó, o Skyler terá inicialmente duas skins principais para o próprio personagem O Terno Branco deverá ser o traje principal e poderá ser usado somente por ele mesmo, tá? Só ele vai poder usar o Terno Branco ou o Corpo E aqui em seguida a gente tem uma outra parada que é o seguinte A segunda skin revelada traz um traje laranja descolado que poderá ser equipado nos personagens do jogo Caso não haja alterações E ó, aqui temos alguns itens também ó Além disso teremos skins de parede gel, prancha, paraquedas e recurso e caixa de loot Então são várias e várias coisas bem legais aqui chegando O Scarlet é fruto de uma parceria da Garena com o cantor Sun Tung MTP Eu não sei o que é isso E será o primeiro personagem inspirado em um artista do Vietnã E a habilidade dele, olha só Ele possui uma habilidade chamada bancadão E o mesmo pode causar dano na parede de gel em até 100 metros Olha só que legal E a habilidade do personagem de forma ó Despara uma onda sônica para a frente causando dano à parede de gel dentro de 100 metros Tempo de recarga é 40 segundos E cada parede de gel atingida resultará no aumento da velocidade e cura a partir de 7 pontos Efeitos de recuperação não acumula Então é muito bacana É uma habilidade ativa, né? Então, assim como a do Alok e a do Chrome Beleza? Essas foram algumas das paradinhas que a gente pode saber sobre agora o novo personagem Skyler Talvez eu traga mais vídeos sobre ele, tá? Testando, já fiz um vídeo testando já o personagem dele E agora a gente vai conferir aqui o novo pacote que está chegando ao Free Fire Que é o pacote Oráculo, beleza? Novamente foi o nosso querido Free Fire Club Gostou? Vai lá, vai lá conferir E ó, a próxima atualização vai trazer novos pacotes de skins para os personagens do jogo E alguns deles são obtidos em eventos ou royales exclusivos Como por exemplo, o pacote Oráculo E a personalização feminina deverá ser lançada nas próximas semanas Eu acredito que deva chegar junto com o nosso querido... Querida atualização, né galera? Ó, foi adicionado um royale lendário do servidor avançado 2021 para testes Dessa forma poderão ocorrer alterações na atualização oficial do jogo E a skin Oráculo poderá ser dividida em até 4 peças Que são elas, cabelo, camisa, short e sapato, beleza? Há também a versão masculina com a mesma temática desse pacote para ser lançada ao jogo, beleza? E a galera ainda não informou se a skin Oráculo será lançada no servidor brasileiro E assim que divulgado teremos informações Que a gente está aqui informando a comunidade Caras, assim, acredito que realmente possa vir Porque estava no servidor avançado Então pode ser que acabe chegando, né? E agora, uma coisa tão, mas tão esperada Que a gente quer falar bastante aqui nos últimos dias São as skins de compensas do Dino, né galera? O Dino, inclusive, a gente já tem aqui os pacotes, né? Vou até mostrar alguns que eu tenho, né? Eu tenho esse daqui Tem o Dino normal, né? O verdinho aqui e tal Temos o Dino vaquinha E também a roupa dos Natais passados Esse aqui não é bem um Dino vaquinha Na verdade é roupa vaquinha só Mas, enfim, né? E o Dino dos Natais passados Bom O que a gente quer falar hoje mesmo é sobre este Dino daqui E algumas das recompensas que vai acabar chegando junto com ele, certo? Então, vamos conferir, beleza? Bom, atualmente na nossa recompensa de recarga A gente está ganhando algumas coisas, ó Recarga duas vitoriosas E olha só que legal Temos duas coisas aqui Que é um diamante E o emote do Crono Eu não acho tão da hora assim Não é o meu favorito Mas é a paradinha do Crono Então, eu estou ligado o CR7, né galera? Então, eu estou ligado que Muita galera vai querer pegar isso daí, né caras? Pra mim Acredito que não seja lá tudo isso Pode ser que você curta, você queira também Mas, enfim Eu não ligo tanto Agora, em breve vai chegando algumas outras recompensas de recarga E, obviamente, quem trouxe notícia aí pra nós pra gente conferir Foi o Free Party Club E vamos ver aqui o que ele está dizendo aqui, galera Nessa quarta-feira de Amensite A galera trouxe ao servidor um emote do CR7 para o evento de recarga Enquanto isso, o bônus desse final de semana já foi revelado Contendo uma skin exclusiva de mochila aos jogadores, né? Então, pra quem quiser pegar Tem que guardar aí o dinheirinho pra poder comprar apenas no final de semana E olha só Vai ter início no sábado, após a meia-noite, dia 30, né? A premiação estará disponível no APK do jogo normal, né galera? E o item de principal será uma skin de mochila com inspiração no Dino Free Fire A mesma se chamará Dilophosaurus E, galera, olha só que bacana, né? Muito, muito legal, né? Muito legal mesmo Aqui, ó, recarrega um diamante E vamos ganhar três caixas de sorriso macabro E com 500 diamantes a gente ganha a mochila de Lofossal, né? Bom, vocês estão ligados que essa skin é uma skin bem legal Bem bacana, achei bem top Vai combinar bastante aí, né? Pra entrar dentro do jogo com a gente Porém, aquela coisa, né? 500 diamantes são 20 reais Então, será que vale a pena a gente recarregar? A gente fica com os diamantes, obviamente Mas, aquela coisa, né, galera? A gente vai acabar ganhando a mochilinha Então a gente não vai gastar diamante comprando ela, né? Então, pra quem quer, vai recarregar já normalmente Se quiser ganhar isso aí Eu recomendo esperar um pouquinho e pegar no sabadão Beleza? E fora isso, né, galera? Fora isso, você pode recarregar agora E pegar já um emote do CR7 Se você preferir Talvez valha um pouco mais a pena Mas eu acredito eu, tá? Não sei de vocês, certo? Enfim, pessoal E, além de tudo Além disso, na verdade A gente tem também Algumas outras recompensas chegando em breve Tá, galera? Lembrando, quando você faz recarga premiada Vamos, você pega recarga premiada Você não gasta diamantes Então, isso já é uma coisa bem legal Certo? Bom, por enquanto era mais ou menos isso Muito obrigado Aquele beijo, aquele abraço pra todo mundo Tô fazendo agora Valeu, falou e eu fui Tchau Tchau